Fala rapaziada, eu sou o Kib da Dr. Speed Shop e hoje eu venho aqui para falar para vocês hoje sobre o reforço da caixa de direção da Rock Parkes. Ela tem aproximadamente 80 centímetros, ela serve tanto no gol quadrado quanto no bola e o que vai dar a regulagem de um carro para o outro são as arruelas que vem junto com a barra. Rolamento linear, hoje a única no mercado com esse tipo de material, né? Uma barra maciça, usinada apenas nas pontas, com rosca. E aí pessoal, gostaram do reforço? Esse reforço você encontra aqui na Dr. Speed Shop. Qualquer dúvida, eu vou deixar o número do meu WhatsApp, pode chamar que eu vou responder. Fala rapaziada, eu vou deixar o número do meu